Fala pessoal, tranquilo? No dia 6 de setembro de 2022, a IBI Brasil soltou um comunicado ao mercado. Vamos entender direitinho qual é a relação com a família Barsi e se isso pode ser visto ou não como um bom movimento para os seus investidores. Bom, para quem não sabe, Luiz Barsi é a filha do grande investidor Luiz Barsi Filho e ela tem menos de 30 anos. E com essa idade, já ocupa um espaço na Eternite, no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal da Clabin e também do Santander. E a partir do dia 6 de setembro até o dia 26 de maio de 2023, vai fazer parte do Comitê de Auditoria Estatutária da IBI Brasil. Particularmente, eu entendo que isso é um grande movimento em relação à melhoria da governança da empresa. Lembrando, é claro, que ali entre 2019 e 2020, teve um escândalo que foi evidenciado pela Esquadra, que é uma casa de análise muito famosa no Brasil. Se você quiser mais informações, eu fiz alguns vídeos em relação a isso, vou deixar o card para você poder clicar. Mas, resumindo essa notícia, eu vejo que é um bom sinal. Eu acredito que vai ser um bom movimento para a empresa, tanto para a empresa em si, enquanto corporação, quanto dos seus acionistas. Mas, sem dúvida nenhuma, é importante dar uma olhada aqui no histórico da empresa e alguns dados atuais. Se a gente for observar a cotação do dia 31 de 1 de 2020, lá há dois anos e meio aproximadamente, até o valor atual, do dia 4 de 7 de 2022, nós tivemos uma queda de quase 95%. Isso é o que acontece quando uma empresa tem a sua confiança, a sua governança abalada. Isso é muito complicado, porque, em última instância, estamos investidos em empresas, e empresas são geridas por pessoas. E isso também é um número que impressiona um pouquinho, mostrando a porcentagem das ações que estão alugadas. Como é que a gente pode fazer isso de uma maneira um pouco empírica? Basta a gente pegar o total de ações alugadas, 185 milhões, e dividir pelo número total de papéis, o número total de ações que existem no mercado, 1,2 bilhões. Quando você faz essa conta, você percebe que quase 15% dos papéis estão alugados. Tá, e o que isso significa, Bruno? Vamos comparar com algumas outras empresas. Oi, Magazine Luiza, que são empresas que também estão apanhando bastante do mercado nos últimos anos, tem ali entre 7% e 3% de aluguel do total de ações. E a própria Zetec, que é uma empresa focada na parte de construção, sofre muito com a alta dos juros, tem ali o seu valor próximo a 10%. Em contrapartida, empresas como Taesa, Banco do Brasil, Vibra e BB Seguridade, tem ali o seu valor, a sua quantidade de ações alugadas próximas a 1% ou até inferior a isso. É bem curioso o comportamento e a diferença, a discrepância que existe entre esses papéis, correto? E também para fechar esse vídeo, bem rápido, uma simulação de investimento a partir do IPO da empresa ali em 2017 até 2022, 2022 pensando no investimento inicial de 10 mil com aportes mensais de mil reais. Você teria gasto aproximadamente 75 mil reais e hoje teria um pouco menos de 20. Patrimônio, como diria Barsi, alimenta o ego. O que a gente foca sempre é a questão da renda. E até 2019 estava indo muito bem, obrigado, numa crescente muito interessante, mas a partir do escândalo que foi anunciado de 2020 para cá, não temos nenhuma previsão de dividendos. Pode ser uma boa empresa, está no bom setor, está se reestruturando, mas é um caso de oportunidade. Eu não veria como uma ação da carteira previdenciária. Tem muita coisa ainda para acontecer para que ela se torne realmente uma empresa de dividendos com uma renda passiva interessante, previsível no setor bem estratégico. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha e se inscreve, por favor. Isso faz uma diferença enorme para mim. E até o próximo vídeo.